Fala galera, aqui quem fala é Yoshi10 e galera Aqui com o Moto Casal Guareira de Potiguar Casual é aqui eu, Robson né Tá me conhecendo como Yoshi10 E Fabiana, minha esposa Vamos agora pro primeiro Primeiro Cidade do Sol Motofest lá em Panamirim galera Esse momento cruzando aqui o distrito de Golondi Só pra situar vocês não, onde eu tô Diz a floresta E vou dar uma paradinha no atacadão Lá vou me encontrar lá com meu primo De lá a gente se junta e segue pra um Rumo ao primeiro Cidade do Sol Motofest né Que é ali próximo do atacadão de Panamirim Ali por trás É galera, chegando agora Um atacadão Vamos ver se meu primo já tá por aqui né Pra daqui A gente irá rumo ao Cidade do Sol Motofest Estamos aqui no atacadão de Panamirim E eu acho que eu não tô aqui não Pronto, meu primo já chegou Quando cheguei aqui ele ainda não tinha chegado Mas esperei um pouquinho e ele chegou Agora vamos rumo ao primeiro Cidade do Sol Motofest Pertinho galera É virar aqui a direita e seguir direto E aí galera, chegando nesse momento aqui no primeiro Cidade do Sol Motofest Por um canto aqui pra estacionar em moto É galera, tamo aqui Tá eu, dona Fabiana, Almira e KS Motoflog Beleza? E o outro tá pensando que eu tô batendo foto Tô batendo foto não viu É filmagem É eventosão top viu galera Show de bola Já já a gente dá um giro Tchau 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 É galera Aqui é um pouquinho das motos né E aqui é o organizador né Que é o Sué Conveniência E que é o principal idealizador né Do primeiro Cidade do Sol Motofest As bandeiras ali Aqui mais motos né Eu já vou mostrar pra vocês o palco Evento tá top Pra ser o primeiro evento Tá massa Tá massa Já hoje já conversei com o Janu né Conversei com o Batatinha né Que é um fazenda de chuva aqui do RN Já completou Top de verdade É galera o evento segue aqui Topado de bom Moto aí Massa aí Show de bola o evento Espero Que bom É galera Tamo aqui Eu KS E Rony Lima Vamos agora dar um rolé galera Que olha como tá o evento Show Aqui tá meio vazio Tá mais o negócio é do outro lado Que olha o evento tá pra cá Pra aqui tá atrás Que tá o movimento Vamos dar uma volta Só pra poder dar um giro E mostrar como tá aqui a noite Beleza Bora gente Né galera Tamo aqui E aí Rony O que que cê tá achando Filhão do evento Show de bola o evento Muito bom Muita gente Pra comentar Faz foto E aí KS É show Aí tá top Primeiro evento Primeiro evento Primeiro evento né Teu tá vendo Primeiro evento É que a gente faz no evento Tá show Ó galera Galera aí ó Tirando foto dos triciclos Oi menino se aproveita E ó aqui ó Detrás da gente ó A Goldwing Até o solzinho aí dela É muito bom né não Pra ser o primeiro É o primeiro É o primeiro evento Aqui do Do Cidade do Sol Motopé Primeiro evento Muito bom Show de bola É isso aí Ó galera Vamos aproveitar a noite Tchau tchau Que já estão me expulsando Fui Tchau Diana Valeu pelas palavras Pessoal Eu tenho que registrar aqui Que uma das pessoas Que também contribuíram No marketing Com a parte de visual De digitação Do design Falando né O desenho Foi A visual Na pessoa De sua Então Visual design Merece nosso respeito Merece nossa atenção E ela Está Pronta Pra quem quiser Fazer um trabalho Lá com ela Tá certo Então Visual design Também foi uma das pessoas Que mais contribuíram Na parte de divulgação Do Cidade do Sol Quem quiser Acompanhar O Cidade do Sol Que está acontecendo Seu povo Olha ali Olha aí KS Arroba Cidade do Sol Ponto Motoclube Repetindo Arroba Instagram Arroba Cidade do Sol E está aí os dois doutores Ó Ponto Só debatendo aí os dois doutores Valeu Suane Gratidão a você Gratidão É isso Ó galera O triciclozão aí Invertido né No caso Acho que é invertido Não precisa Que é as duas rodas dianteira né As duas na frente E uma atrás É o triciclozão padrão Muito top Ó A de baixo aqui ó Esse é massa Mas tá demais né E a Leitarrone E a KS ali conversando Show de bola E aí Janu O que que tá achando o primeiro Cidade do Sol Botofej Além das expectativas Viu Além das expectativas Ontem começou Pensávamos que ia dar Um número específico De pessoas Mas não Tanto E hoje Como você está vendo aí Superou Superou E a data já está fechada Próximo ano Novamente Segundo Cidade do Sol Motofest E a gente vai estar aqui Vamos estar aqui Vamos estar aqui Matando presença Inclusive você está aqui Com a banda Viu Show Valeu gente Valeu Janu Valeu Bye bye Solão Tchau Zê E aí galera Esse daqui foi um pouquinho Do que foi o primeiro Cidade do Sol Motofest Daqui a turminha do barulho Que veio mais eu né Senhor KS A minha era esposa dele E minha esposa Dona Fabiana E é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui Esse foi um pouquinho Do que aconteceu aqui Do primeiro Cidade do Sol Motofest Vão ficando por aqui galera Galera Valeu Falou Tamo junto Fui Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau